Olá, estamos hoje com Thomas Szaszek, diretor europeu de Hunter, uma das principais marcas mundiais de equipamentos de alinhamento de direções, representada em Portugal pela empresa Cometil. Olá, que novas oportunidades de negócio está Hunter a lançar neste momento? E que espete-se é que a Hunter está a dar destaque para contrabalançar esta fase menos boa que a nossa economia atravessa? Como é que correram as vendas nesta primeira metade do ano 2010? Bem, todos sabemos que 2009 foi um desastre, mas para nós, em 2010, agora, está mirando os níveis de 2008. Como é que avalia a presença da Hunter em Portugal e Espanha? O negócio em Portugal, para nós, é ótimo. Nós não temos experimentado nenhum descanso no mercado, mas na Espanha, por outro lado, e eles estão experimentando alguns momentos difíceis econômicos. Que mensagem é que gostaria de deixar aos profissionais da reparação automóvel? O meu mensagem seria escolher o equipamento correto para o trabalho e avaliar o equipamento. Hoje, vemos muitos equipamentos de todo o mundo, de diferentes níveis de preços, e, novamente, o meu mensagem é que provavelmente o equipamento mais caro não é o equipamento correto para fazer o trabalho. Obrigada a todos por terem estado connosco em mais um Auto Aftermarket News TV. Até à próxima! E, até a próxima! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti